Nós vamos conversar com essa mulher que não quer se identificar Ela que foi vítima de espancamento do companheiro dela que ela mora há um ano E ela registrou a ocorrência, ele estava embriagado e foi conduzido para a delegacia de polícia Pela polícia militar, como foi que isso aconteceu, essa agressão? A gente estava lá na porta de casa, ele estava bebendo lá com os amigos dele Aí eu estava sentada e na hora que ele veio, ele começou a me dar soco Mas por que? É quando ele bebe, ele fica assim É a primeira vez que ele bate em você? A terceira vez? Segunda Segunda, só agora você vem denunciar Mas por que você denunciou ele? Estou com medo de ele agredir você mais? Ele falou que ia matar a gente Ia matar você em quem? Eu, o pai dele Ele falou que ia matar você e o pai dele Você mora com ele aonde? Na casa do pai dele Aí ele ameaçou você e o pai dele Ele tinha mandado, foi, ele até mandou ele ir embora porque ele não queria mais lá Ele lá Não queria mais o pai dele lá Não queria o meu marido O que quer dizer que o pai dele não queria mais ele lá? Não Quer dizer que ele chegou, bebeu, chegou e encontrou você na porta e começou a espancar você Dá pra ver que tem soco aqui na sua boca O seu lábio tá quebrado um pouco e também umas lesões no seu braço É E você agora vai registrar, fazer o exame de corpo de delito? Uhum E você ainda vai voltar pra ele ainda? Não Será que você não vai voltar? Não Você não quer mais ser ele? Não Você tem quantos filhos dele? Só da barriga Ele tá grado de quantos meses? Dois Dois meses E você vai embora? Vou pra Goiânia Quando? Quinta Quer dizer que você não quer mais ser ele? Uhum E se ele voltar, dizer que tá arrependido, que é pra você voltar, e aí? Volto não Se não volta mais? Volto não E se a gente ver você com ele ainda? Vai ver não A sua família é de onde? Aqui, de Bacabal Você vai pra Goiânia grávida? Já tem emprego lá? Não, vou pra casa da minha tia Você tá arrependida de morar esse tempo todo com ele? Ele trabalha de quem? Ele é pedreiro Pedreiro Qual é o nome dele? Aldemir Pedreiro ele? É Ele já vinha espancando você? Não Foi ontem Aí hoje É, duas vezes em seguida, no sábado e no domingo E você não sabe o motivo desse espancamento Foi assim, ó Também Eu fui Tava em casa Ontem Aí tava em casa Ele não pode beber Aí um amigo dele foi lá Chamou ele pra trabalhar Aí ele foi Eu vim aqui na casa da mãe Aí da casa da mãe Eu fiquei andando atrás dele Porque eu não tinha achado Porque eu tava com medo dele beber E tava Aí pegou A mulher dele me falou Ele tá lá embaixo Aí eu fui Aí pegou o amigo dele Me chamou de chifreira Ele? Teu próprio marido? Não O amigo dele Chamou você de chifreira Chifreira é a mulher que trai o marido, né? É Aí pegou Eu falei Vambora de mim Pra casa Vão nada Caralho Carniça Não vai não? Aí pegou Ele tinha Acabado de comprar Uma cerveja Duas Aí eu derramei Iambora pra casa Aí ele foi Quando chegou em casa Não foi nem em casa Foi na porta da rua Aí o couro comeu Foi um monte de gente Foi um couro comeu Aí um monte de gente Viu A minha sorte foi o vizinho lá Mas a irmã dele que me acudiram Mas ele tinha ciúme de você Pensando que você tava traindo ele Aí um amigo dele não chamou você de chifreira Ficar botando um monte de coisa na cabeça dele Aí ó Essa é mais uma vítima de agressão do próprio marido Mais uma mulher agredida na cidade de Bacabal E ela dessa vez Segundo ela já a terceira vez Dois dias em seguida de agressões E agora dessa vez ela teve Coragem E denunciou O companheiro dela Que foi conduzido para a delegacia de polícia E se encontra preso aqui Na delegacia de polícia civil Na delegacia regional Por conta de agressão A esposa dele Segundo ela Tá grávida de dois meses E vai embora pra Goiânia Repórter Raí Lima Pra TV Difusora